Pelo Senhor, a chance do seu exército poderoso Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar o canto da vitória Glória a Deus, vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos existe Nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos existe Tirão, como o Messias Parão, em suas mãos A chave da vitória Ele nos leva a possuir Terra prometida Vamos cantar o canto da vitória Glória a Deus, vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos todos os seus passos Nenhum inimigo nos existe O nosso general é Cristo Seguimos todos os seus passos Seguimos todos os seus passos Nenhum inimigo nos existe Nenhum inimigo nos existe Nenhum inimigo nos existe Oh, 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 oh Obrigado.